Aleluia! Palma na mão com alegria! Exalte ao Senhor de todo o seu coração! Não desista do que o Senhor tem pra você! Ele é a tua força! Continua olhando pra Jesus! Eu não sei o que te aconteceu Pra você ficar tão triste assim Teus problemas Jesus resolveu Tua dor então chegou ao fim Sai até se via pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Ele te conduz Nessa força você vai vencer Sim, você tudo pode Daquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Você tudo pode Daquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Que é mais que vencedor Daquele glória bem forte! Aleluia! Em todas as áreas Você é mais que vencedor Que é isso? Eu não sei o que te aconteceu Pra você ficar tão triste assim Teus problemas Jesus resolveu Tua dor então Olha pra quem está do seu lado aí Sai até se via pra Jesus Que deu sua vida por você Em seus passos Em seus passos Ele te conduz Nessa força você vai vencer Sim, você tudo pode Daquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Você tudo pode Daquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Quero ouvir sua voz, hein? Fala aí, Guilherme, cante! Você tudo pode Aquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Se tudo pode Aquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Vamos juntos! Você tudo pode Aquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Você tudo pode Aquele que te fortalece Ele te enche de gozo e paz Te faz um vencedor Te faz Te faz um vencedor Você é Te faz um vencedor Te faz um vencedor Te faz um vencedor